Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal, o filme Red veio com tudo e trouxe junto eventos aqui no Peacebound Rush Um desses eventos é o banner da nossa querida Utokei, a vilã do filme, né, pelo que a gente sabe Já saiu vários spoilers, cara, do filme e eu achei tudo muito legal Se vocês já viram os spoilers, deixem aí nos comentários se vocês já viram, ok Tá tudo muito insano, eu não vou comentar aqui, né, que é pra não dar nenhum spoiler pra quem não assistiu ainda Mas o bagulho tá insano, galera, tá insano Bom, e a Uta chegou aqui no jogo, é uma personagem o qual eu quero ver realmente o seu potencial Já falei sobre o banner dela em vídeo recente, vou deixar linkado aqui no card, né, banner que vem sem garantia Eu não acho tão legal, mas o visual dela tá bem legal E aqui hoje a gente vai ter uma gameplay do nosso parceirinho, o Alisson, ok Ele mandou pra mim quatro partidinhas muito bacanas pra gente estar analisando da Uta E vai dar pra observar se realmente ela é ruim ou se ela é boa, ok É, obviamente, eu sempre digo pra vocês, nós só vamos saber o potencial de um personagem Depois de algumas semanas dele rodando no meta Mas pelo pouco que eu vi dela, eu comecei a gostar um pouco mais do que eu tinha pensado em primeira mão Mas ainda assim, temos que observar um pouco mais, ok Com relação a personagem, só quero falar um pouquinho aqui de uma trite dela, né Que eu falei no vídeo ali que eu não sabia direito, mas depois eu consegui a informação direitinho É que realmente o escudo defensivo dela vai te proteger de dano e efeitos, ok E quando alguém te bater, você vai causar estanger no adversário enquanto você tá com um shield defensivo Se você não sabe o que é esse shield defensivo dela, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo No qual eu faço análise da personagem pra vocês saberem tudo direitinho com relação a Uta Mas já quero falar que ela é uma personagem que é muito voltada pra crítico, ok E ela também tem incrementos de dano, tem redução de dano Ela tem um pacote de trites bem interessante que faz com que a personagem tenha lá suas vantagens Eu achei as skills dela um pouco simples, principalmente a skill 2, ok Mas skills por ser simples não quer dizer que são ruins, beleza Então vocês vão estar vendo aí na tela o suporte do meu parceirinho Alisson Um suporte monstruoso, ok Ele tem bastante porcentagem de suporte, pegando umas tags bem legais, ok Então dá pra sair umas gameplays de qualidade aí com esse suporte A Uta dele já tá no nosso cara, ficou bem próximo ao 100 E ele não me falou quantas cópias ele pegou, se ele jogou pedrinhas Eu não sei quantas deles pegou, ok pessoal Eu acho que ele deve ter jogado umas pedrinhas pra ter ficado nesse nível, né E o set de medalhas dele é um set bem interessante, ok Que é um set dos piratas do Doflamingo, ok Voltado pra crítico, no qual uma das medalhas vai dar redução de skill 2 relacionada a crítico Que é pra você conseguir utilizar mais a skill 2 dela, né Que é uma Long Rage E a outra medalha é uma medalha que vai te dar boost de crítico Se eu não me engano vocês vão estar vendo aí na tela Que é a medalha do The Linger, ok A skill 1 dela traz um benefício bem legal pra personagem Que é o status efeito dela, né Que é o Sing Sing É um status efeito interessante Esses status que prendem o adversário Que deixam eliminar confusão no transe Sempre são bem legais Seja pra você ir com tudo e finalizar o adversário Ou seja pra algum parceiro do seu time ir e fazer isso por você, ok pessoal Então se vocês querem mais alguma informação sobre Trite Especificamente dela Vou deixar outro vídeo aqui linkado Vamos embora logo pras partidas Que eu quero realmente ver com vocês aqui Qual o potencial real da Ulta Então galera, bora aqui pras partidas Vamos embora ver como a Ulta do nosso parceiro O Alisson vai se sair, ok Vocês vão ver, cara Ele joga muito, pessoal Joga muito Uma coisa interessante Movimentação da Ulta aí com os golpes básicos Aparentemente você consegue ir um pouco mais distante E ele jogou muito bem aí Por que, pessoal? Ele fez o que? Ele foi se adiantando Ele não se preocupou com o ataque do Ray Porque ele viu que o shield defensivo dele ia aguentar, ok Ele já perdeu o shield naquele momento da partida Porém ele já tem shield de novo Por que? Porque ele já conseguiu afetar os adversários com o status de cantar-cantar Não sei se fica melhor chamar de cantar-cantar ou de sing-sing Ou só... Acho que eu vou chamar só de cantar, né? Fica melhor Agora ele tá pegando o tesouro Chegou o Bullet Ele conseguiu meter a skill 1, ó Recuperou o shield por conta do seu status de cantar, né? Que ele utilizou E é um status muito legal, galera Porque ele faz uma coisa com os personagens Que é alterar a forma na qual os personagens ficam, né? Eu achei isso bem legal Por conta de que normalmente os sprites dos personagens Eles têm movimentações programadas, né? Mas com o status de cantar-cantar Qualquer personagem que seja afetado por esse efeito Ele fica preso no ar Como se estivesse sendo crucificado, ok? Então isso eu achei bem da hora E vocês podem ver que como ela tem muita skill 1 Vocês estão vendo aí que a skill 1 dele tá sempre carregada Ele recupera muito Mas muito o seu shield E isso pode fazer com que essa personagem seja muito forte Por conta disso também, ok? Nossa, e ele joga muito, galera Vocês já viram que eles dão os perfect doors muito fortes aí Mas ele tá no olho No meio da confusão E ainda não foi finalizado, ok? Tomando hits de Akaino Do Bullet Que dá bastante dano, ok? Depois do seu reajuste O próprio Kaido Que não dá tanto dano Mas junto de outros personagens Já é dano massivo sim Que você vai estar recebendo Foi finalizado ali Porque realmente é um atacante, né? Não é pra tancar tanto assim Então, aparentemente Esse shield defensivo dela Veio muito Mas muito melhor Do shield Que foi lançado pelo Nossa, cara Pelo Sobamesk Aí confronto Com o Luffy X, ok? Ó, tava apanhando Até quebrar o shield Tava bem de boa Agora já recuperou o shield E conseguiu finalizar o Luffy Com a skill 1 Então vocês podem ver Que é uma personagem, galera Que eu acho que vai queimar Bastante minha língua Não que eu tenha dito Que ela era um lixo Horrível Mas eu não achei ela Tão forte assim de cara Mas vendo um pouco Da personagem em partidas E tudo mais Ela sendo utilizada Ela aparenta ser Bem interessante, ok? Meteu a skill 1 ali O Sing Sing Acho que ele não conseguiu Acertar naquela hora Mas a skill 2 Saiu arregaçando Essa skill 2 Ela é boa Porque ela é uma long range Como eu falei Não é porque as skills São simples Que elas são ruins, ok? Principalmente essa skill 2 Essa skill 2 é simples Mas ela aparenta ser Muito legal Nossa, cara Olha o que ele fez agora A skill 1 arregaçou Os adversários ali E a movimentação dela Com os básicos É muito rápida Eu não sei se é mais rápida Do que a do Rob Luce Marco Mas olha isso, cara 7k de score Na partida É muito ponto, pessoal E ele não jogou De brincadeira Ele jogou bastante mesmo Ele não estava Papando o kill Ele estava arrancando Danos dos adversários Ele estava Tancando muito Com a personagem Isso diante de personagens Extremamente meta Como vocês estão vendo aí Como Ray, Kaido Akai no Luffy X Que tiveram vários confrontos Ok? Olha, mas o meu cara Joga muito, pessoal Olha o tanto de score Na liga dele 7k de score Eu nunca cheguei nem perto disso Bom, vamos aqui Para a segunda partidinha Ok, pessoal Vamos ver se foi só Uma partida que destoou Ou se vão ter mais Partidas insanas Como aquelas Isso daqui é um ponto Também para vocês observarem Se realmente vale a pena Estar puxando na Uta Por aquela primeira partida ali Cara Aparentemente vale Ela parece estar bem forte mesmo Mas vamos ver O resto das partidas aqui Até porque Sem garantido É tenso, né galera Mas uma coisa importante É que você tem que saber Utilizar o personagem Nossa, prendeu o Oden Galera Aprendeu o Oden E meteu a skill 2 Lembrando Que quando Você acerta um adversário Que está com o efeito De cantar Você tem dano ampliado Ok Se eu não me engano Recupera HP também Alguma coisa assim Vocês vão estar vendo Lá no vídeo de Trites Mas eu acho que é isso Ó Se esquivou bem ali Do Kaido Sem nem precisar usar o Dodge Foi bem esperto Vai pegar a carne Deixou para o Relief Foi bem esperto também Galera Uma dica importante Se vocês estão jogando League Battles Não saiam pegando qualquer carne Qualquer rango Que apareça na sua frente Caso tenha algum parceiro Nossa, cara Olha a distância Que essa skill afeta Muito forte Muito forte mesmo Mas voltando Não saia pegando qualquer rango Qualquer carne Que tenha pela sua frente Ótimo esquiva aí Se você não estiver precisando E tiver um parceiro do seu time Que está precisando mais Ok Deixa para ele Roger bateu Ele anulou o dano Por conta do seu shield Agora meteu a sua skill De cantar ali E eu não sei se Ele conseguiu finalizar Aquele Roger Ou se foi o Akaino Eu acho que foi o Akaino Por conta de que Ele não recuperou o shield Ok Se ele tivesse acertado Aquele Roger ali Provavelmente ele tinha Recuperado o shield Mas ele ia finalizar o Roger Se o Akaino não tivesse Papado aqui o dele Meteu a skill no Kaido Nossa, velho O perfect dodge Desse Kaido Agora foi muito insano Tomou a skill Do Kaido aí Agora vocês podem ver Que mesmo quando Ela está sem o shield Ela está aguentando Bem mais do que o normal Olha isso Conseguiu Colocar o Kaido No seu status E deu umas pancadinhas nele Isso foi legal Por quê? Porque recuperou o seu shield Beleza? E vocês podem ver Que ele já saiu de perto Apesar de que o Kaido Não é nenhum exímio Personagem danoso Nossa, que perfect dodge Insano Combado com a skill 2 Ok Então preservou o seu shield Ali ainda E está conseguindo Proteger bem o tesouro Ok, pessoal Lá vem o Odem para cá Vai meter a skill no Odem Tentou dar um skill lindo ali Mas o Odem escapou bem Mas nossa Ele esquivou maravilhosamente Desse Odem E vendeu ele No status de Cantal Ok, pessoal E conseguiu finalizar ele Então é uma personagem Que há de observar, pessoal Se você souber Utilizar ela da maneira correta Ela pode ser bem forte Porque esse bônus de crítico Nos personagens, galera Normalmente é bem puxado, véi E a maioria dos personagens Que vieram com essa paradinha De crítico aumentada Por exemplo O Sabo Red O Zoro, né De Dresrosa Eu, se eu não me engano O Izo também tem Boost de crítico Então isso é muito forte Ok, pessoal Nos personagens Nossa, cara Meteu o Cantal ali Arregaçou o Roger Lembrando que a skill 2 dela Sai arrastando, ok Então ela vai cancelar Algumas dos skills do adversário Tomou a skill do Akaina ali Mas estava em parte com o shield Conseguiu proteger Está conseguindo proteger o tesouro Ali nos segundos finais Roger tentando roubar Nossa, que perfectedote lindo Aí no finalzinho E junto do Peros Peros Conseguiram impedir muito bem Mais uma partida De 7k de score Nossa, essa ainda aqui Ainda foi superior A outra de score, né E mais um MVP Nossa, o Evil Eye Joga muito É o Alisson, ok, pessoal? Eu estou chamando ele Pelo nome do Zap Mas posso chamar de Evil Também fica mais fácil, né Joga muito, pessoal Vocês podem ver Que a personagem dele Um ponto importante É que ela não está No level 100 ainda Ok, ah, Ru Falta só 2 levels É, mais 2 levels Aumenta 1 slot de medalha E dá status de bônus A personagem, ok Então É uma diferença Se ela sim Ela já está forte Imagina com mais 2 levels Com os status de bônus Adicionais E também com o terceiro Slot de medalha Que provavelmente seria Mais uma medalha Voltada para crítico, ok Nossa, arregaçou o Relief agora Aí, já está aqui preparado Não meter skill no Odem Ok, eu acho que não acertou, né Acho que o Odem foi derrubado Por um parceiro do time dele Infelizmente E ele já foi quebrado o shield, né Mas, olha Dando pancadas ali no Odem Os básicos dela Aparentam estar muito bons De se utilizar, ok Também tem essa questão, né, galera Tem alguns personagens Que tem uns golpes básicos Muito bons Outros tem golpes básicos Muito rimos Por exemplo, o Shanks Shanks X Os golpes básicos deles São horríveis Todo mundo sempre reclamou Nossa, conseguiu acertar Uma ótima skill no Luffy E, como eu falei para vocês, né A skill é personalizada Ela bota o cara Na postura E pronto Independente do personagem Nossa, cara Bem da hora isso A Akainu meteu skill Ela já foi nos básicos Ali com tudo Para cima do Akainu Conseguiu aplicar Toda a sua sequência De ataques básicos No Akainu Isso foi bem legal Já tem um marco Ali enchendo o saco Conseguiu Ir bem para frente Utilizou Boa Conseguiu utilizar bem A sua skill Mas tomou em sequência A chuva de lava do Akainu Tentou tirar a invencibilidade Dele ali nos golpes básicos Será que vai se afastar agora? Vocês podem ver Já ganhou o boost de crítico Vocês podem ver, galera Que a personagem Mesmo quando está Sem o seu shield Ela não é tão frágil assim Claro, ela vai Apanhar Mas ela tem sim Sua redução de dano Para ajudar Que perfect dodge Bom agora Contra esse marco Conseguiu finalizar o marco Sem muito problema Nossa, o time Todo adversário Foi finalizado agora Ele pode pegar a bandeira Eles jogaram muito bem Olha isso, cara A fileira de X Mas a terceira partida Muito boa Já temos três partidas Muito boas É claro Ele joga muito bem Ele tem um suporte Muito bom As medalhas Estão muito boas Inclusive eu não comentei Igual quando ela Dá os golpes básicos Na movimentação A mochila jato dela Dá uma adiantada Monstra Dá uma jateada E ela consegue Para longe Essa aqui é a última partida Nós já tivemos Três partidas Sensacionais Vamos ver se essa daqui Vai manter o padrão Mas vocês estão podendo ver Que ela é uma personagem Muito forte Em todos os partidos Tem bastante personagens Do metal Oden Akain Luffy X Kaido Em todas as partidas Então dá para mostrar Que ela está sim Conseguindo enfrentar De frente esses personagens Mais uma vez Conseguiu ativar Seu efeito ali Muito bem No adversário Então É uma personagem Que ela aparenta Estar bem forte Ok pessoal Ela aparenta Estar bem forte Mas como eu sempre digo Para vocês É interessante a gente Esperar um pouco mais Ao foguetinho Ao foguetinho A gente esperar um pouco mais Para ver se realmente Compensa tanto assim Você está sumonando Se ela tivesse Garantia Galera Eu acho que seria Bem mais viável Ok Agora O problema É você gastar Sem ter a certeza De que vai conseguir O personagem Ok Conseguiu meter Uma boa skill Ali no Yamato Pegou uma carninha Recuperou uma boa parcela De HP Ok Vai ali Atrapalhando Bastantes adversários Sem deixar eles Pegarem a bandeira Segurando mais de um adversário Ok Agora vai meter o Cantar Olha lá Olha a posturinha Que eu falei galera É muito da hora O visual desse skill Isso eu gostei Ok Isso eu gostei Bastante Bom Vai metendo porrada Ali no Lau Uma trocação direta Com o Lau Onigashima Que é um atacante Vermelho Muito forte Ok pessoal Mas aí Chegou o Akaina Jogando lava nele Mas por pouco Ele não finalizou Esse Lau Foi finalizado Eu acredito que Só foi finalizado Para esse Lau Porque naquele momento O Akaina Atrapalhou Ele estava em muita vantagem O Lau estava com a vida Bem baixinha Meteu sua skill ali Mas o Akaina Estava invulnerável Infeliz Mas agora já perdeu Em vulnerabilidade Vai meter skill Na fuça Do Akainu Inclusive Uma curiosidade É que Na apresentação Da personagem A Bandai Colocou vários lances Dela Enfrentando O Sakazuki Né pessoal Por que será Foi finalizado Aí no finalzinho Mas Ele conseguiu vencer Mais uma partida Muito boa Pessoal Todas as partidas Que ele trouxe Aqui para a gente Foram partidas De alto nível Ok Até porque Também Se vocês viram O score Que mostrou Na primeira partida Ele estava com 7k de score Quando ele terminou Aquela partida Essa daqui Também vou deixar O score Para vocês Mas só para constar Os scores De todas Estavam nessa faixa Ok Scores bem alto Então isso mostra Que ele estava jogando Em alto nível Em alto nível Com a personagem Ok pessoal Então eu acredito Que a Uta Ela está bem Superior ao que Eu pensava Ok Eu a primeira vista Assim ó Chegou ela Liga Strides Ah não achei Tão grande coisa Até falei nos grupos Do WhatsApp Que tinha achado Ela não muito legal Mas depois Quando eu fui gravar O outro vídeo Que eu postei para vocês De análise Da personagem Eu já fiz Pera aí Essa personagem Parece ser melhor Do que o que eu li E agora Vendo as gameplays dela Na mão do meu Parceirinho Ejo Aqui do Alisson Nossa cara Está bem forte Ela aparenta Está muito poderosa Não sei se foi ele Que jogou demais Ok Mas eu acredito Que ele jogou Muito bem Sim Acredito que jogou Muito bem Mas também O potencial da personagem Foi demonstrado Demais Aqui Vocês viram Que o status De efeito dela É um status Muito forte Beleza galera Ele deixa o adversário Ele deixa o adversário Completamente paralisado Vai recuperar O seu shield E recuperar O seu shield É muito importante Para essa personagem Ok Para você conseguir Resistir um pouco Mais nas partidas É claro Ela tem já Sua própria redução De dano Aqui A redução de dano Te ajuda Até certo ponto Depois você perde Ela e não vai Te ajudar Mais tanto assim Então o shield Defensivo dela É muito importante Nas partidas Mas vocês viram Que mesmo sem o shield Em vários momentos Ele consegue sim Resistir Ok Então vocês viram Que skill 1 Ele tem a toda hora Mesmo sem utilizar Um set Que dê aqueles Benefícios supremos Para skill 1 Como por exemplo A própria skill do Jinbei Mas ele consegue Dar muito skill 2 Também por conta Das suas medalhas A personagem Ela tem packs De threats Muito interessantes Tem um efeito De status Muito bom E é uma personagem Que pode sim Vingar No metagame Do jogo Se você quer Summonar a Uta Eu acho que Caso você Fique de acordo Com essa questão De você sumonar E talvez não Vier ela Beleza ok Mas esse eu acho Que é o principal Problema da Uta No momento Não é questão De poder Aparentemente Ela está Uma personagem Forte Vai entrar Na tier list Do game 5 Inclusive eu devo Estar lançando Um vídeo De tier list Essa semana Ok Bom Mas no geral Galera é isso Mudando minha opinião Sobre a personagem Ela está bem forte Sim Eu quero agradecer Demais ao meu parceiro Evo O Ali Por ter mandado Esse material Aqui para a gente Material muito bacana Gameplays muito legais Que deu para mostrar O potencial Desse personagem Imagine se ela Estivesse no level 100 Ok pessoal Mas galera No geral é isso Muito obrigado A todos que ficaram até aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Se vocês já viram As cenas do filme Deixem nos comentários Também Se vocês pegaram a Uta Que level está a Uta De vocês Se vocês estão achando Ela forte O que vocês estão achando Da personagem No geral pessoal É isso Valeu Falou Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Então Se inscrever no canal E ai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho